Discão na mão, ou seria um disquinho? Porque isso aqui é um EP, não é? É um EP. É um EP? É um SMD. Na verdade é um SMD, né? Qual é a diferença do SMD para o CD? É só o preço. O preço mesmo, né? Mas toca no mesmo aparelho e tal? É a mesma coisa. Olha só. Só que custa mais barato para fazer. Custa mais barato para fazer e você pode vender? Pode vender, mas... Mais barato também. Ah, muito bacana. E como é que nasceram os Garotas Suecas? Como é que vocês se juntaram, rapaziada, hein? Putz, eu tinha uma banda folk com o Tomás, que é a guitarra dali, e a gente tocava sempre no Aprendiz, que é um projeto que tem na Vila Madalena, e lá a gente conheceu o Cessa. O Nico, o Tomás, chamou porque eles são irmãos. Ah, tá, porque senão não... Isso você quis dizer, simplariamente, que ele não estaria na banda se ele não fosse irmão. A gente admira bandas que têm irmãos na banda, então... Aí juntaram... Minha irmã não sabe tocar nada. Mas já tá aprendendo, já? Não, não. Não é perigo. É isso aí, Garotas Suecas do Instituto Xolifre, Mr. Adeluna. Olá, como você está? E aí, saudações, Clemente, saudações ao Garotas Suecas. Pô, ouvi pra caramba o som de vocês aí, muito legal. Puxa saco aí, mano. Mas tem pegada, a gente tem que reconhecer. A gente tava falando mal agora há pouco aí, viu? Tava ouvindo o CD. É mentira, mas é bom mesmo. O verso. A Lina pergunta aqui, qual o melhor e o pior de tocar em Nova York? Eu senti que você tá louco pra falar. Puta, cara. O melhor é que tem um amplificador foda lá. Melhor que esses ruins que tem aqui, nosso aqui, né? Não, esse é bom, mas tem... Esse aqui é uma bosta, vem de Nova York, olha lá. Um Fender de Ville, cara. É bom isso. Enfim, tem uns equipamentos velhos, assim, tipo... Os amplificamentos, quer dizer, vintage, antigos e tal. As pessoas não entendem, né? Eles acham que é velho todo mundo zoado. Ah, velho é, né? Mas é bom. E a pior, cara... Puta, eu não sei, assim... Cerveja é ruim? Cerveja é foda, assim. Você tem 30 opções e os caras põem um limão, denso, nadando. E o que os garotas suecas acharam das garotas novaiorquinas? Ah, dá pra trabalhar, né? O perdido pode falar melhor. Você perdeu nas garotas novaiorquinas lá, perdido? Eu... O Green Card. É? Já ganhou o Green Card, já? Estou em busca do Green Card. Já estamos atrás de outro baixíssimo. Sério, por isso que a turnê... É ela que fecha a turnê, né? Ah, não, mas eu... Eles estão voltando sempre. Eu encho o saco deles pra gente voltar pra lá. Pra... Pra continuar o amor. Pra continuar, ó. É, certamente. Aliás, rádio... Ó, quase emo, hein? Ah, o amor é lindo. Senão o amor... O amor está garantindo a sobrevivência da banda, tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.